A CIDADE NO BRASIL 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 Porém, minha linda, do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Aisú! 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 Com o coração e amor de seu tronco, há um sonho que não me dá de ver. Agora, você me dá de ver, você me dá de ver, você me dá de ver, você me dá de ver. Faça um engolinho, traz uma blafônoma. O que seu coração me dá de ver, você me dá de ver, você me dá de ver. Agora, você me dá de ver, você me dá de ver. O meu coração já bate o estudo烈 O que é isso? Tô largado, vou pegar na sua irmã Com o açúcar, com o seu corpo te faz chamar Meu coração já é da sua irmã Eu vou pegar na 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 sua irmã Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL